Música Tá a primeira vez aqui né? Fala aí como é que tá se sentindo, o que tu achou do lugar? A primeira impressão é bem engraçada porque você não sabe se você tá sentindo medo ou se você tá alucinado com o lugar O lugar é bem bonito e bem diferente dos outros que a gente vem vindo no tour Então você fica, ao mesmo tempo que você tá assustado você olha pra trás e o lugar é incrível É um lugar bem calmo fora d'água e perto de Tioco é uma loucura lá perto E eu vi que tu olhando na triagem, tava tu e o Gabriel ali E ele foi a primeira vez que tu entrou no mar ali? Foi, a gente foi pra assistir só, sabia que tava lá na triagem, já tinha um tamanho legal pra assistir E, caramba, acho que vai ficar na memória um bom tempo aqueles tubos que eu vi, o Bruno, o Vacano e o Tupão Foi animal assim, a primeira impressão que a gente ouve pra chegar e já ter altas ondas É uma pena não poder ter surfado, mas já foi animal de olhar de cara assim e já ver altas ondas É isso que eu ia falar, ali na hora, ali quando tu chega ali, dá mais vontade de surfar ou dá aquela ansiedade, um pouquinho de medo ali quando tu tá ali do lado? É uma mistura de tudo, eu tava meio cansado ainda da viagem, eu sufei várias vezes na Califórnia, tava meio cansado Então, é muito bom você chegar e olhar a primeira onda pra você ver onde é o lugar Ver que existe uma segunda onda mais ali embaixo, que é a de Oeste, a de Sul vem mais lá de trás Então, foi muito irado ter o Gabriel ali, que ele foi me contando o que ele sabia e passando o que ele vem usando esses anos no Enchopo Então, foi legal ter assistido antes, mas a vontade era de surfar, claro Eu vi o J.K.Robbins pegando vários tubos, fazendo um fazer fácil, ele parecia muito fácil o jeito que ele vinha surfando Então, na hora, dá muita vontade de surfar, tanto que no final de tarde a gente surfou, mas na hora dá muita vontade de surfar, mas é muito bom olhar antes Ainda mais contente que o Gabriel ali que já ganhou Exato! Nossa, o Gabriel tá... Tanto o Gabriel como o Bruno nessa viagem estão fazendo a maior diferença Estar perto deles e escutando todas as histórias deles sobre essa onda, todas as formas que eles usaram pra ganhar E toda a experiência deles, né? Então, eles estão toda hora contando ali, é muito bom pra mim estar escutando isso E, assim, acho que todo mundo que gosta de surf já ouviu falar e já pensou em Taiti, em Jopo, como é que são as coisas E quando tu chegou aqui, como é que foi a comparação de como tu achava antes e o que é a realidade? Alguma... Adicionou ou... Eu achava que era... Em questão do lugar, eu achava que era muito pequeno, mas muito pequeno mesmo Ele chega a ser pequeno, mas não tanto, eu achava que era realmente muito pequeno Eu não tinha nenhuma noção de quão bonito isso aqui era E a onda é muito mais assustadora de perto, muito mais Eu já tinha conversado muito sobre o Chope com vários amigos e... Eu tinha chegado a uma conclusão de que ia ser uma parada mais tranquila do que eu imaginava, sabe? E... Eu tive a oportunidade de ver várias ondas naquele dia e... Na maré seca é realmente impressionante o quanto a onda é perigosa e cavada, sabe? Então... Eu cheguei a me ralar ali nos dias menores, indo até o inside, manobrando, não em tubo E já deu pra ver o quanto é raso, então é muito mais raso do que eu imaginava, sabe? Quando você vem aqui, você... A primeira impressão é de que é muito bonito tudo, mas... Mas você não deixa de ficar assustado por causa da bancada E o que tem diferente é isso, é que você acha que é perigoso, mas ainda é mais ainda E... A última pergunta é... Aquele que é o primeiro tubo lá que o Barones filmou? Como é que foi? Cara, é muito louco, porque... Não foi nada demais, sabe? Tipo, você... Você olha o tubo e... Por estar no CT, acaba se tornando nada demais, assim... Quando você olha uma imagem, né? É... Mas... Depois de alguns anos... Muitos anos assistindo o WT e... E tendo experiências como na Gold, como foi o meu primeiro evento... É... Essas experiências que eu tenho tido esse ano... Esse tubo também vai ficar marcado pra mim, porque foi o meu primeiro tubo Eu... Eu entrei naquele mar com todos os caras e eu falei... Pô, velho... Pegar um tubo no meio desses caras aqui são... A maioria chata e a outra maioria muito boa, sabe? Os caras muito bons... Gabriel tava pegando muito tubo, toda hora Jeep... Então... Aquele tubo vai ficar guardado pra mim, porque foi o meu primeiro aqui no... No Choupo, foi mais um sonho realizado, sabe? É... Depois que eu peguei aquele tubo, eu voltei pro outro side e fiquei delirando com o Frederic... Ele me zoando, porque tinha sido um tubinho, não tinha sido nada demais... Mas pra mim é muito especial, porque de onde eu vim a gente valoriza cada pedaço do... Do nosso sonho e... E naquele momento eu me senti muito realizado de estar podendo pegar meu primeiro tubo ali... Depois de tanto tempo assistindo aquilo, sabe? Você olha e fala... Caramba, cara, como eu queria ver meus amigos que tão lá batalhando por isso também... Pegando aqui seu primeiro tubo também, sabe, cara? Tem muito brasileiro lá batalhando, muito nordestino e... É... Quando eles... Eu tenho certeza que vários deles vão chegar aqui... Quando eles chegarem eu acho que vão ter o mesmo sentimento, assim, de... De realização e de estar muito felizes de querer que outras pessoas tenham aquilo também, sabe? É um tubo que vai ficar marcado e... Espero pegar outras melhores, lógico, e... Não teve nada demais, mas pra mim foi... Foi animal ter meu primeiro, assim, quem não tá aqui. E isso meio que relaciona como é que tá tua vida agora, né? Tu tá no tour, tá... Pô... Vai pra todos os lugares mais top do mundo, tá surfando pra caramba... Chegando palha-palha e... Tua vida meio que mudou, assim, né? Totalmente, esse ano. É, completamente. Tanto em casa, como... Viajando também... Você é mais reconhecido, sabe? Eu... Eu não gosto muito da palavra fã, eu gosto do respeito, assim, eu acho que... Você ser mais respeitado onde você mora, as pessoas conhecerem um pouco mais de você... Porque lá em Floripa, como é um... É um lugar que tá todo mundo sempre... É... fazendo alguma coisa, eles só te veem de passagem, ou indo surfar, ou treinando... Eles não sabem o que realmente se passa, ou por que que você tá indo surfar de manhã cedo... Ou por que você tá correndo... Por que você tá treinando, então... Agora eles podem te acompanhar mais de perto, hoje em dia com a mídia social... Eles veem mais o que você tá fazendo e... É... mudou mais a questão de... De tá com eles, sabe? Mas... É... a pessoa em si, eu acho que... Só tô ficando cada vez mais feliz por tá realizando meus sonhos, mas... É... o que tem mudado tem sido basicamente isso, assim... O tempo de tá em casa e a forma de tá em casa, sabe? De ter mais reconhecimento da parte da galera que... Tirado... Boa, irmão, tá ligado... Faz uma vez... E o Luigi me dá um jeito... Que bom...